E vamos abrir este bloco já contando a história do Lorenzo, o menino apressado. Bom, vocês ficaram sabendo, vocês que acompanham aí o RCN67, o nosso portal, no domingo ele resolveu de nascer em pleno dia das mães. Até aí tudo bem, só que de uma forma inusitada, ele nasceu dentro da ambulância do SAMU. Vamos conferir essa história. Este é o pequeno Lorenzo, dormindo tranquilamente, o sono dos justos. Mas o bebê de quatro dias pregou uma surpresa na família no último domingo, em pleno dia das mães. O rapazinho aí acelerou o nascimento, mas quem conta essa surpresa é o pai, o Marcos Rodolfo. Eu estava sentindo muita dor, né? Não queria ir para o hospital. Aí começou a sentir mais constrações, né? De cinco, cinco minutos. Aí nós, não, não vai ter que chamar o SAMU. Aí chamou, o SAMU veio, fez o procedimento deles. Aí colocou no SAMU, fomos chegando de frente da base do SAMU, ganhou dentro da ambulância. Aí realizou com sucesso. Aí foi para o hospital, só que como nasceu o prematuro, né? Ele vai ter que ficar tomando banho de luz. E está internado lá ainda. Da casa da Jéssica, no Jardim Flamboyant, até o hospital onde seria realizado o parto, são aproximadamente cinco quilômetros. Por volta das 16 horas, o SAMU foi acionado. E no percurso, bem neste local, a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência teve que parar, porque o pequeno Lourenço estava com pressa e queria nascer. Uma emoção inédita para o pai Marcos, que aproveitou para cortar o cordão umbilical. Assim que o pequeno Lourenço nasceu, toda a equipe do SAMU que fez o parto do menino fez esse registro para mostrar que o domingo foi mais que especial. Já para o Marcos, pais de outros seis filhos com a Jéssica, a chegada do Lourenço é mais ainda que especial, pois ele teve a oportunidade de cortar o cordão umbilical. Como foi a primeira vez, foi bem emocionante, bem diferente. Das outras vezes eu estava trabalhando, não tive oportunidade de ver. Dessa vez eu até cortei o imbigo dele. Foi muito legal. A Jéssica e o Lourenço estão no hospital auxiliadora. Por ser prematuro, o Lourenço ainda precisa fazer a fototerapia. Ela gravou um vídeo falando da emoção de ter tido Lourenço na viatura do SAMU e que agora precisa de ajuda. De acordo com o último boletim médico, mãe e filho estão bem. Foi um momento muito gratificante para mim. Não foi um parto que eu não estava esperando. Ele nasceu prematuro devido a um tombo que eu levei no dia seguinte. Mas graças a Deus, Deus põe os anjos da minha vida. Foi o povo do SAMU. O Dr. Samuel, se eu não me engano. Porque foi muito corrido, coitado. Foi muito gratificante mesmo. Estou muito feliz com o meu bebê. Apesar de não estar aqui no hospital ainda. Mas logo, logo, mas vai sair. O bebê está passando por sessões de fototerapia e passa bem. Em breve, irá receber alta e voltar para casa. Lá na casa do Lourenço, ele vai conhecer outros seis irmãos. A escalação desse time está na ponta da língua do pai. Tem o mais velho, que se chama Marcos Vinícius. Tem 15 anos. Aí vem o Cauã, Brita Assunção, que tem 11. Aí vem o Kaique, Brita Assunção, que tem 10. Aí vem a Sofia, Brita Assunção, que tem 5. Aí vem a Yasmin, que tem um ano. Depois vem o Heitor, que tem 3. E agora vem o Lourenço, renascido. Eita, uma escalação num time já, hein? É, pai. Dá para abrir uma empresa, os funcionários já têm. Brincadeiras à parte, mas a chegada do Lourenço vai apertar ainda mais o orçamento da família. Eles moram no Jardim Flamboiã, nesta pequena casa. O Marcos é pedreiro e conta que necessidades a família não passa, mas é um sufoco para pôr comida dentro de casa. E quem puder ajudar com fraldas, roupas e leite em pó, a família irá receber com muito amor. Se eles puderem estar me ajudando, eu, meu esposo, e nós temos as crianças também. Aí ele não pode trabalhar, porque não pode deixar ele sozinho. E só tem eu e eles, né? Moram de favor lá na casa da minha mãe, que eu pagava aluguel, aí minha mãe agora deu para nós morar. Aí nós estamos precisando das coisas, se eles puderem estar me doando, se eles puderem estar me ajudando, porque ele nasceu fora do tempo, não era hora dele nascer ainda. Eu agradeço muito vocês. Estou muito feliz mesmo por ter ele na minha vida. A gente está precisando mesmo de uma ajuda, porque como eu trabalho de pedreiro, ele chove, já atrapalha. Às vezes você pega um serviço, aí você faz ele e já acaba, sem ficar parado esperando aparecer mais. E está difícil, se pudesse alguém dar uma força numa fralda, um leite, alguma coisa, porque tem os outros pequenos também que mamam, né? Eu vou estar agradecendo mesmo.